Como foi aquela emboscada do esporte? O que aconteceu na realidade? Você estava lá? Estava lá. Então, você estava dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Então, como é que foi? Como é que os jogadores se sentiram? Como é que vocês se sentiram? Porque acredito que vocês ficaram surpresos. Foi uma coisa inesperada, surpreendente. Inclusive pelo tamanho da voracidade da violência, né? Bem, foi um trauma, né? Uma situação, assim, muito fora do padrão. A gente foi jogar futebol em Pernambuco, um jogo contra o esporte, um grande adversário. Tem um duelo regional ali, natural, mas as diretorias não alimentam qualquer tipo de rivalidade. A gente não tem uma briga entre diretoria nem nada. O jogo foi tranquilo, né? Um a um, a gente fez o gol, desempataram no final, mereceram o empate. E terminou o jogo, a gente estava voltando para o hotel, assim, totalmente, como você já voltou, relaxado. Sabia que a distância era grande, né? Porque a Arena Pernambuco é distante, de Recife e tal. Então, estava ali, cada um no seu celular, um dormindo, conversando. E eu ando na frente, né? Eu vou ali na primeira fileira. E na hora que a gente estava, sei lá, a 50 km por hora, mais ou menos, o ônibus, 50, 60. E eu vi do lado direito o movimento de torcida do esporte, torcida organizada do esporte. É o pessoal que veste amarelo. Eu estou falando isso para ser bem específico. Então, quem foi? Para não dizer, ah, a gente está falando que a torcida do esporte... Não, foi aquele pessoal que veste amarelo. E aí eu vi a correria deles, imaginei rapidamente que era alguma briga entre eles, polícia se dispersando, alguma coisa assim. E o nosso ônibus passou, tinha um ônibus deles parado, mais na frente, do lado direito. Na hora que a gente passou esse ônibus, veio a pancada, né? E na hora é um desespero, porque você não sabe o que aconteceu. É pedra, é pedra. E teve gente que disse, não, é bomba também, explodiu. E aí um jogador, o Sasha, veio para a minha frente assim, presidente, presidente. E ele sangrando, e sangrando, e caindo sangue. Eu estou bem, eu estou bem. E ele queria que eu dissesse que ele está bem, né? Ele estava com dúvida, se o corte era pequeno, era grande. E aí começa aquela loucura no ônibus. Cada um diz uma coisa. Liga para o presidente do esporte, liga para a polícia, para o ônibus. E naquele momento, eu também estava impactado pelo que aconteceu, mas eu tinha que tomar decisão. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu ouvia as pessoas falando, eu digo, peraí, vamos cuidar dos feridos. E aí chama o médico, tinha um médico no ônibus, cuida de um, cuida de outro. Paramos mais na frente. Aí a polícia, que estava, tinha escolta da polícia. Às vezes as pessoas, ah, não tinha escolta, tinha escolta. Tinha uma viatura e seis motos. Paramos num lugar mais iluminado, mais na frente. Os mais feridos entraram na viatura da polícia e foram para o hospital mais próximo. E daí, seguiu o atendimento. Uma coisa terrível. Até hoje, nesse momento aqui da entrevista, nenhum culpado, nenhum preso. Isso me espanta. Isso me espanta. Que força que essa torcida tem, que não é punida pelo clube. Não deixaram de ser reconhecidos, de vender ingressos. Não é punida pelo Estado, porque ninguém foi preso, ninguém foi identificado. Os líderes da torcida não foram chamados para depor, quando todo mundo sabe que foi. E eles mesmo assumiram depois em um vídeo. Então, me espanta esse movimento aí, para não chamar de um pacto, de que ninguém é punido. A gente sofreu um atentado, foi bomba. Isso é atentado, isso é tentativa de homicídio, isso é muito grave. Isso acho que põe em xeque a segurança pública do Estado de Pernambuco, porque quem vai visitar lá está sujeito a isso, e não acontece nada. E isso é muito grave. Então, espero que esse episódio ele seja um divisor de águas no futebol brasileiro. Que a partir daí, se tem uma legislação ainda mais forte, a nível desportivo mesmo, e sabendo eu que o próprio Fortaleza pode ser vítima disso, porque a nossa torcida também, estou dizendo que tem santa, a nossa torcida também briga. Também fazem coisa errada, punimos eles, essa é uma diferença. A diretoria nossa já puniu ele duas vezes, cortando relações, mas espero que esse caso seja um divisor de águas. Por muito pouco o casal não morreu. Por muito pouco. Tem o laudo dos peritos, que fizeram o exame de corpo de delito nos seis atletas, que em dois deles, se a lesão fosse um centímetro e meio a mais, poderia ter sido fatal. Então não dá pra achar que isso é algo comum. Amém. 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 Tchau, tchau.